Música Como é que é feito o arranjo vocal de vocês? Cada um palpita, tem alguém que faz o arranjo, isso vai pintando, como é que é o negócio? Alguns poucos arranjos são criação coletiva, a gente gosta de ter um espaço para isso, é gostoso poder trabalhar em grupo assim no arranjo. Mas a maior parte dos arranjos é escrito mesmo. É escrito mesmo. É escrito mesmo, aí são amigos nossos que a gente encomenda os arranjos e aí a gente pega a partitura, vai lendo voz por voz, vai juntando e tal. E a gente também escreve, eu e a Nenê também escrevemos para o Vesper e aí é isso, explicar como é feito é mais complicado. Mas aí quem faz a partitura conhece o timbre de cada uma para ir encaixando e dar esse colorido. Sim, a gente fala, ó, tal pessoa canta confortavelmente entre essas notas e tal, a gente passa a extensão de conforto de cada uma e aí a pessoa, em geral, já conhece a sonoridade do Vesper e aí trabalha com esses parâmetros. Imagina o que quer de sonoridade e manda ver. Em geral, eles capricham bastante e a gente pera um pouco. Muitas notas. Na hora que chega a fórmula, vocês ralam para aprender. Sim, exatamente. Porque tem uma coisa assim, quem é arranjador, a coisa melhor que tem é você ter um grupo que você pode escrever qualquer coisa que ele faz. E a gente, mais ou menos isso, né? Quase qualquer coisa. Cabe, cabe, se não cabe em uma, cabe em uma outra. Não, dá para você fazer coisas complexas de arranjo, dá para você trabalhar com sonoridades, enfim, com diversos tipos de sonoridade e a gente, raras vezes, a gente não dá conta de fazer um arranjo, né? De atender o que o arranjador quer. Então, isso para o arranjador é uma maravilha. Então, quando a gente pede arranjo, na verdade, eles falam, opa, agora eu posso fazer. Aí eles querem colocar tudo o que eles aprenderam. Todas as ideias incríveis. É, porque fica trabalhando com um grupo, às vezes, são regentes de coral e aí tem que fazer sempre as coisas mais simples, porque o coral não consegue, porque é de iniciantes, aí eles se divertem, né? Ah, eles se divertem, que legal, né? Agora eu vou rasgar. Eles se divertem e a gente rala. Mas é bom. Agora, de qualquer forma, mesmo com um arranjo escrito por alguém, quer dizer, tem a liberdade também de colocar uma, fazer uma coisa fora do arranjo, uma criação. A gente toma bastante cuidado com isso, né? Porque é a concepção de um... É, é uma composição propriamente dita, né? Correto. Então, às vezes, por desencaixa, uma escolha de nota, aí a Mônica consulta o arranjador, vê-se tudo bem, não é? A gente não muda sem falar com o arranjador. Ah, legal. Porque é respeito mesmo, né? Não, tá certo, é. Como ela falou, é quase uma composição mesmo, né? Com as arranjadoras do grupo já existe um pouco mais de liberdade, né? Isso aqui não pode fazer, não! Imagina com as irmãs, né? Eu nunca cantei essa nota. Não, não, eu não chego. Aí ela tem que... Não, mas isso... Porque a gente vai cantando as músicas e algumas coisas vão acomodando, né? Coisas que são muito complexas vão acomodando. Aí, ah, vamos dar uma limpada nessa música, passa de novo, a pessoa tá cantando uma coisa diferente. Não, eu nunca cantei isso, você não tá colocando isso. O que vai acontecer em grupo local? Vou mostrar mais uma? Bora! Do CD aqui, na Lida, lançamento amanhã no Sesc Vila Mariana, às 21 horas. Me ajuda! Qual que vai ser? Último pau de arara? Oh, gordurinha, não é? Não, Venâncio e Corumba! Aqueles lá que a gente tava conversando e tal. É, Venâncio e Corumba, que você falou que o Corumba ainda tá vivo, né? O Venâncio. O Venâncio. É, o Corumba não sei. Você sabe que eu inverti tudo, né? É, mas tudo bem, é tipo, essas duplas sempre, a gente nunca sabe quem é quem. É tipo, o Chitãozinho e o Chororó, o Zezé de Camargo e o Luciano. É por isso que eles ficam sempre na mesma posição, né? O Chitãozinho e o Chororó, que é pra gente saber se trocar, se trocar, a gente faz uma confusão. Chororó e Chitãozinho? Ninguém conhece o Chororó e Chitãozinho, né? Sim, verdade. Então, vamos lá, Vesper com a gente. Dom, 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 dom. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fatura tem de poção. Tomara, me chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso E puder com o chocalho pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em qualquer canto não para Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fatura tem de poção. Tomara, me chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri No último pau de arara Só deixo o meu cariri No último pau de arara Só deixo o meu cariri No último pau de arara Só deixo o meu cariri Que bom! Curioso, essa é uma música super conhecida. Mas no arranjo de vocês, ela parece nova. Parece que tem umas coisas diferentes que a gente não tinha percebido antes. Dá uma leitura nova. Geralmente é essa a sensação que as pessoas Que se surpreendem com o Vesper Por várias maneiras. Por ser vocal, cantando música popular Repaginando as músicas. Com todas as possibilidades rítmicas Humorísticas ou não Ou tristes possíveis Todas as possibilidades melódicas E ser um grupo só com esse timbre de mulheres Como é que vai ter o baixo? Não tem o baixo. Nós temos o Monica Tchim. Quem precisa de baixo, né? Quem precisa de baixo, né? Alguém tem que fazer esse serviço. 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 Alguém tem que fazer esse serviço.